Vamos pegar uns 4 tubos de pasto de dente. Vamos ver se tem olhada, bem. There's black beans too. Hi! Então eu dei uma pausa nas vendas e comecei a carregar tudo pro caminhão. Depois disso, o pessoal teve as partes da doação. Muita coisa pra doar. Então eu tava separando, dando uma limpeza no estoque de cuponagem da G-Criza. Na garagem, limpei tudo. Então vocês vão estar vendo nesse vídeo tudo o que eu fiz, com o que eu fiquei. Com o que eu se livrei. Os vizinhos também vieram, pegaram o que eles queriam. Espero que vocês gostem do vídeo. E me acompanhem lá no Instagram pra vocês não perderem em tempo real o que tá acontecendo agora. Tá bom, pessoal? Hoje, aqui no dia de hoje, é dia de mudança. E a Adeline vem pra me ajudar. Muito obrigada. Ade, você é maravilhosa. E é isso aí, pessoal. Então não percam os próximos vídeos que tem muita coisa vindo por aí ainda, tá bom? E vocês vão estar por dentro de tudo. Então não pode perder. Aqui tá lotado de perfume, pessoal. Muitos, muitos são inspirações, né? Da Paris Hilton. Então esse aqui... Esse aqui é do... Com o nome, Poco Rabanne. Aqui, ó, Invictus. Então tem muita inspiração aqui. Tem os preços nas caixinhas. Tudo novinho, ó. Mãe Cris levou o que ela tinha que levar. Mas ficou um monte ainda, gente. Aqui dentro tem um monte de caneca. Muita coisa. E aqui tá os cobertorzinhos. Esse daqui eu vou estar doando, né? Pra ajudar a pessoa a ficar quentinha. Quem precisa. Lindos. Quem lembra desse vídeo? Foi demais. Então bora lá, gente. Que tem coisa aqui, viu? Vamos ver o que eu vou levar pra doação. Eu vou guardar algumas coisinhas, né? Também. Vou pegar uns quatro tubos de pássio de dente. Pra mim. E o resto vai tudo pra doação. Quatro. Depois eu arrumo, só vou tirar daqui. Passa o dente e foi. Esse aqui dá pra me guardar um pra mim. Shampoo. Tudo vai. Tudo vai. Esse aqui eu vou guardar. Listerine. Vou ficar com o Listerine. E esse vai. Aqui tem um monte de absorvente. Vou ficar com um também. Esse aqui pode ir tudo. Uma das caixinhas. Cheirinho pra casa. Essas aqui são maravilhosas pra mim. Ok. Aqui pra lavar o corpo. Shampoo, condicionador. Esse daqui pode ir. Eu vou ficar com esses daqui. Shampoo, shampoo. Esse aqui é pro cabelo roxo, será? Vou ficar com esses daqui pra mim. Eu gosto muito dessa marca aí. Esse aqui repetido. Esse aqui pra lavar o rosto. Detergente é sempre bem-vindo. Vou ficar com esse aqui também. Tô fazendo comprinha aqui. Pra lavar a mão. Vai. Vai. Esse daqui eu não usei. Condicionador. Vou testar. Pra lavar a mão. Pra lavar a mão. Pra mim. Pra sabão de corpo. Tem que cuponar pra sabão de corpo. Tá acabando. Esse aqui dá pra usar. Esse aqui dá pra ir. Vai. Shampoo. Esse aqui eu lembro que eu comprei lá na Ross. Quer ver, gente? Então o preço foi R$1,49. Foi baratinho. Vou deixar pra mim. Esse aqui é sabão pra corpo. Shampoo, shampoo. Bastante coisa, né? Que acumula. A cuponagem é maravilhoso. Aodorante. Aodorante. Vou testar esse aqui. Essas daqui são miniaturas. Sabão pra lavar a mão. Sabão pra lavar a mão. Sabão pra lavar a mão. Aqui em cima tem hairspray. Que eu não uso. E gel de cabelo. Também não uso. Aqui tem um monte de sabão, gente. Olha a quantidade de sabão aqui. Pra lavar a mão. Vai ficar pesado isso aqui, viu? Acho que eu paguei R$0,20 cada um no dia que eu comprei. Com o sabão. Muito, muito. Fijão. Pijão de cabelo. Fijão. Ficar com os dois sacos. Fijão que tem, viu, gente? Tem mais lá atrás. Aqui é cheirinho. Esse aqui tem que falar no negócio de limpeza. Eita, nós. Tem feijão preto aqui atrás, ó. Delícia, delícia. Mais absorvente aqui. Gente do céu, quanto feijão. Ok. Mais absorvente lá. Aqui tem o negócio comprando arroz. R$0,99. Vitão da C, macarrão. Esse aqui é mac and cheese. Eu amo, gente. Bom demais. There is birthday candles. You mean I can get some of this mac and cheese? Yeah, definitely. So yummy. I love it. Cheerios. Cheerios. There is black beans, too. You want black beans? You like beans. Aqui, eu vou pegar um pra mim desse, pessoal. De coco. De coco. E vai tudo pra doação. O restante. Vou colocar aqui. Tem bastante. Aqui. De homem. Olha só pra dar. Bastante escova de dente. Esse daqui tá um cheirinho pra casa. Deixa eu ficar uma cheirosinha. Escova de dente. Eu vou pegar as médias pra mim. Tá aí, eu dou as softs. Bastante soft aqui. Esse aqui é inspirado no Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Tem várias máscaras aqui, ó. Várias máscaras. Aqui, ó. Tem mais. Tá cheio de saco aí dentro, ó. Bastante coisa lá embaixo. Mais kits. Esse aqui é igual ao Armani. Tô a inspiração. O carro já tá lotado, minha gente. É lotado. Mas aqui, ó. Aqui tá essa caixa de comida. Coisa de higiênico. Vocês viram o pacotão? Ali tá outro saco. Ali tá todas as canecas. É muita, muita coisa. Vou mostrar pra vocês. Aqui atrás já tá lotado também de coisa arada. Eu vou ter que levar tudo pro Goduel. Olha só. Tem muita coisa. Cheio mais um saco. Quem lembra desse vídeo aqui das minhas? Olha só. Tem camisetinhas de criança. Teninhos de criança. Gente, um monte de coisinha aqui, ó. Mãe Cris ia levar, mas ela encheu as malas delas, mamadeira. Então tá tudo bem lotado. Pessoal, essa é minha amiga Natalie. E ela é maravilhosa, gente. E eu acabei de falar pra ela, porque ela acabou de chegar de viagem de Michigan. Como foi Michigan? Michigan foi bonito. Um monte de coisinha do que aqui. É muito quente aqui. Caliente. Tá muito quente, gente. Ela entende um pouquinho de português, né? Ah, um pouquinho. A filhinha dela. Cadê Cora? Cora! Diga oi, Cora! Então, eu vou lhe contar o que estamos fazendo. Sim. Então, pessoal, normalmente eu levo lá pro Salvation Army, né? Todas as coisas. Que é o lado, digamos, feio da minha cidade, sabe? O lado triste. Olha, pessoas, caderno de roda, muitas pessoas moradoras de rua, sabe? Morando por aqui. Muitos, muitos, muitos. Então, aqui fica o Salvation Army, ó. E eles alimentam todas as pessoas de rua, pessoal. Ali é a ponte, né? E ali tá cheio de morador de rua, embaixo da ponte. Muitos, muitos, muitos. Então, aqui o Salvation Army, eles tomam conta de todas as pessoas. E lá do outro lado da rua, lá é onde eles alimentam as pessoas. Lá naquele lado lá. Então, é maravilhoso tudo o que eles fazem por eles. Fazem sopão, alimentam todo esse povo aí. Então, bora lá. Então, vê, né? O que eles fazem. Eles que vão estar dividindo. Mas a Naui, ela quer olhar todas as coisas. Muita coisa, né, gente? Sim. Então, ela vai estar olhando os perfumes, ela vai estar olhando as coisas de cuponagem. O que ela quiser, ela vai pegar. E o que ela não quiser, ela vai dar, né? E outra coisa, as coisas de bebê. Sim. Bottle. Sim. Vai falar um pouquinho de espanhol. Sim. Pode falar um pouquinho em espanhol, se tu entiendes. Entende, sim. Então, onde vai levar mamadeiras de bebê? Onde? Oh, sim. Então, nós vamos estar donatando as bebê de bebê a uma organização aqui em Knoxville que coloque para as mães que não têm nada. Sim. Vai ser incrível. Sim, vai ser incrível. Muito obrigada. Sim, obrigada. Você é incrível. Sim. Então, é isso aí, pessoal. Agora vocês sabem para onde todas as coisas vão. E depois do que ela não quiser, eu vou estar levando para outros lugares, tá bom? Obrigada. Você é bem-vindo. Legal, legal. Diga tchau, Cora. Claro, sim. Tchau. Oh, oh. Você gosta da bebê de bebê, né? Ela gosta de bebê de bebê. Oi. Pessoal, eu apresentei para a filha da minha amiga pela primeira vez o Fofão. Ela é americaninha, pessoal. E ela nunca viu o Fofão na vida dela. Mas ela se apaixonou por ele de ficar beijando o celular da minha amiga. Ela ama o Fofão. Então, eu tive a ideia de criar um Fofão porque eu moro nos Estados Unidos, né? Então, tá muito difícil de pegar um Fofão aí e achar na internet relíquia, blá, blá, blá. Então, eu preferi fazer o meu. Achei um modo na internet e consegui, pessoal. Olha só. E aí 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 Preparar pessoal Minha criação Minha gente Vou jejumar na delá Vou jejumar Será, gente, que ela vai amar? Conta pra mim. Pessoal, chegou a hora de dar o fofão pra ela. Ela tá assistindo o fofão nesse exato momento, o desenho do fofão. Então vamos ver o que ela vai achar. Bora lá. Jessica, você tem uma surpresa? Uma surpresa. Você está prontos? Obrigado. Olha a sua filha. Ela está olhando para mim como um homem. Oh, por você. Oh, meu Deus, Jessica com a roupa. Sim, ele é muito legal. Wow, isso é muito legal. Oh, você ama ele. Ele tem uma surpresa. Dê ele um abraço. Oh, meu Deus, ele é muito legal. Cora, o que você diz? Você diz obrigado? Você diz obrigado, Jessica. Você é muito obrigado. Você pode dar uma abração? Oh, eu não vou dar uma abração. Oh, meu Deus, você é muito legal. Ele tem olhos e ele tem cabelo. Oh, você tem um abraço. Oh, você está feliz. Eu vou mostrar o que eu estou feliz. Você está feliz. Então, esse daqui, eu vou ver se minha vizinha aqui, ela está. Eu vi ela na frente. Então, bora lá ver com a vizinha. Eu espero que ela pegue algumas coisas também. Pessoal, ela trabalha em escola, então ela vai estar levando as pás de dentro. Ela falou, talvez ela leve algumas caneca, porque ela vai dar para a conselheira lá da escola dela, para crianças que precisam. Então, vai ser perfeito. Perfeito. Tem bastante, viu, gente? Bastante, né? A zona do antes, né, a gente tem que mostrar quase lá. Depois eu mostro depois, socorro. E agora eu vou colocar aqui para vocês na tela. Dá uma pausa aí, pessoal. Um comentário bem escroto que eu recebi nessa semana, né? Mas vários outros perguntando se houve traição, né? Da minha parte ou do Brian's. Muitas pessoas estão muito curiosas para saber o que aconteceu. E eu já falei no vídeo, né, falando do divórcio. Se você não assistiu, assista lá. Nesse vídeo eu falei que quando eu estiver preparada para compartilhar, eu vou compartilhar com vocês. Mas no momento eu não estou preparada para compartilhar o que aconteceu. Prefiro não falar sobre o assunto. Vários comentários sobre isso? Não. E é só isso que vocês precisam saber. Só isso. E é isso aí, pessoal, para o vídeo de hoje. Com esse nascer do sol maravilhoso aqui na Flórida. O Senhor está me abençoando tremendamente. Tem muito vídeo top vindo por aí ainda, viu, pessoal? Tem o vídeo da mudança, tem o vídeo de procurando casa. E muita coisa maravilhosa vai acontecer ainda. Então se inscreve no canal, dê seu joinha e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!